Miga saluta, eu sou a Clara Renata Hoje eu vim trazer aqui um vídeo nada mais, nada menos Do que os dois vídeos que vocês mais gostam aqui no canal Que é material escolar e vizcador Gente, eu tô aqui numa moda bem pra ainda Bem bastante coisa assim E pra mim, pra você, que eu sabia que vocês estão gostando desse tipo de vídeo Deixem o seu like, me ajuda muito e se inscrevam no canal Então, bora lá pro vídeo Então, gente, eu vou começar aqui mostrando os nossos estojos Eu tenho aqui que é o meu atual estojo da escola Que é o da Kipling Mas, como ele é metálico Ele é azul Azul, como tá acontecendo, as coisas dizem que elas gostam E é moda pra ainda Mas, como ele é metálico Eu vou descartar ele nesse vídeo Porque esse aqui eu gosto de usar na escola Mamãe, que coitinho já Esse aqui seria o ideal Porque elas usam estojos pequenos Normalmente não usam estojos assim Mas não vai caber os materiais que a gente trouxe aqui no momento Tem até um material aqui que não era pra estar aqui Veio junto Mas, então Ele conta aqui que é bem baratinho Esse aqui não vai estar no nosso vídeo Gente, eu não tenho certeza Esse aqui é o da Pucket Ou da Pukê Como vocês quiserem falar Esse aqui é o da Rebeca Bombom Que vocês podem chamar também de Rebeca Bombom Porque ele é o clássico, né? Por dentro é assim, ó Por dentro Esse aqui é melhor Mas esse aqui é maior Ó, tem até uma churinha aqui Que é do meu churinho Tá bagunçado, sabe, gente? É porque eu tirei algumas churinhas pra botar aqui no nosso vídeo Tem uma tesoura e uma churinha aqui Eu vou ficar com a da Rebeca Bombom no vídeo de hoje, né, gente? Gente, eu não tenho a garfinha de churrosse que ela é importada E eu não vou comprar uma garfinha custa 200 reais Eu tenho menos garfinhas em casa que eu gosto Eu comprei essa aqui, ó Que ela é tropical, vibes Que eu achei ela bem parecida com verão Esse tema que ela usa Mas é nada a ver com a Radioflex Eu acho que você fala Radioflex, mas é assim Então eu peguei essa aqui Pra gente gravar esses vídeos por enquanto Se eu conseguir gravar um dia Se eu conseguir ouvir meus pais Eu trago pra vocês a Radioflex Não acaba o vídeo Mas por essa última que mora E comprei esses canudinhos aqui Que esse aqui é o que elas usam mesmo Que são canutinhos 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 reutilizáveis Que elas gostam de usar nas bebidas E elas davam pra todos os lugares na bolsa Olha como ele é muito maneiro, gente Ele vem com limpador Com o próprio limpador Gente, esse canudinho vocês vão usar da maneira normal Ele vem com esse limpadorzinho Elas gostam... Vocês sabem como elas gostam de cuidar do meio ambiente Sabem que o canudinho é bem prejudicial Elas gostam de usar esses canudinhos Que são reutilizáveis Ele custou bem baratinho Aqui na minha cidade Custou R$8,00 Em torno por aí E veio com esse kit todo Veio com esse limpadorzinho Que eu achei bem maneiro Porque quando você bebe alguma coisa que fica grudada É difícil pra limpar Então eu achei bem legal ver esse kit que vem Então vou deixar na minha bolsa São dois tipos de canudinhos diferentes Tá, agora eu vou mostrar os cadernos Gente, a maioria dos vídeos que eu vi Tinha uma agendinha Mas eu não tenho uma agenda Que seja num entorno parecido Aí eu pensei assim Vou pegar um tom pastel E um que seja um animal Peguei a corajinha que a minha amiga E a minha doelha que a gente me deu Que eu botei outro cadeadinho Que a minha amiga Fefe me deu Que está aqui presente Todas as minhas amigas Esse caderninho aqui Que eu achei muito bonito Ele é meio furtacolho Então pastel E... Então eu trouxe ele Esse caderninho aqui Foi o que a minha noelha que a gente me deu Que eu gosto bastante dele Já usei um pra escola Só não tô usando esse aqui Porque eu ia usar pra espanhol Porque eu ia treinar pro meu pai Mas... Acabei esquecendo Por causa que eu tive prova No meu curso de inglês e tal Então esse caderninho aqui Por enquanto eu não tô utilizando Mas logo logo eu vou utilizar Como espanhol meu pai Deixa eu ver a ligadinha Que eu vou te fazer Vou te convencer A misturar comigo espanhol meu pai Tá? É ele que vai testar esse vídeo Então... Provavelmente ele vai cortar isso Tem esse caderninho aqui Que é um... Caderninho não Um cadernão que é um caderninho inteligente Esse aqui eu não vou explicar tudo Se não vai demorar muito Eu vou montar o estojo Eu usei aqui pra fazer Os meus deveres A raissa do Arroba Raio Colorido Vocês podem passar lá no Instagram Acho que ela pode ter vários quadros maravilhosos Muito lindos Ela veio aqui em casa Me ajudou a treinar A gente... Eu fiz uma aula com ela Ela dá aula Eu não sei o valor Então procurem ela no Instagram Que se chama Arroba Raio Colorido Vai tá aqui na tela Ela me ensinou, gente Olha a letra dela aqui Maravilhosa Aqui não fui eu que fiz Quem me deu? Tá aqui Ela me deu esse quadro aqui também Do Clara Também foi Me deu outra postura que tá longe Então eu não vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar os nossos materiais Que eu acho que é a parte que vocês estão mais ansiosos Que já bagunçou um pouco O que eu mexi Mas tá uma arrumadinha Eu tenho essas canetas aqui Gente, que pra falar a verdade Elas são Elas Porque a gente comprou Com propósito de ser neão Porque deve ser Canetinha de neão Mas a gente acha Que é um pastel Gente, tem essas duas canetas aqui Que são da Compactura.04 Ó É tipo estabilo Eu gosto bastante delas Porque elas têm a mesma função E é mais barata Acho que a gente tem a marca Essa aqui Essa aqui é a Bic E a ponta é 1,6 Tem essa caneta aqui Que ela é preta Mas por fora Eu achei ela que ela era bem Bem visco Bem visco Tem uns borboletinhos É lindo Ai, principalmente Toda a gente tem a educação Do meio ambiente Ó Quem te deu essa foi a Rihanna Ah sim A Rihanna que me deu essa caneta Muito obrigada a Rihanna Não gosto muito de zero Usando a escola Já tá acabando Ó Gente Essas canetas aqui Foram de vários kits diferentes Até tem A estabilo De Ponta final A estabilo em tão pastel Só que como eu não tenho Eu não queria comprar Então Separei de vários kits E montei praticamente O nosso kit aqui Em tão pastel A ponta é 0.4 Que não se percebem Eu não tenho aqui na minha mão A ponta é todas as estabilos E ó Tem essa estabila Que é ela mesma Veio no kit Essa daí é tão pastel mesmo Essa aqui é tão pastel mesmo Não tem ponto Não tem o tamanho Da ponta Porque ela é estilo canetinha Ó Então Essa aqui praticamente Vamos dizer que é A canetinha do nosso estúdio Falando aqui em canetinha Eu nem me lembro Mas eu acho que se chama Hidrográfico Esse tipo de caneta Isso aqui também Hidrográfico Caneta de hidrográfico Mesma canetinha Só que não é da estabilo A marca é Faber-Castell Tem de bastante cores Essa aqui é a minha própria filha Fica na minha escola Eu levo ela pra escola Por isso que tá meio sujinha Mas essa aqui É uma caneta boa Eu acho ela bem bonita Gente Tem esses lápis aqui Que são todos Em tão pastel Esse aqui é mais ou menos É uma lapiseira Da Bic Esse aqui é da Faber-Castell E esse aqui é de uma marca Que eu não conheço É desconhecida Não, é molinha Não sei se assim se pronuncia Mas eu tenho Essas duas borrachinhas aqui Que estão meio sujinhas Porque são as que eu utilizo Na escola Esse aqui é legal Pro nosso estojo Tem gente Essa borracha aqui É maravilhosa Que eu tenho Mais ou menos Uma coleção Desse tipo de borracha Que tá aqui dentro E tem bastante borracha Desse estilo Gente Uma coisa é essa aqui Que é bem legal Que eu vou gravar em um vídeo Que eu vou gravar em um vídeo Mas eu não vou usar esse Eu não vou usar elas Ano que vem Provavelmente Só que é importante É São uma da mesma De uma marca De uma loja Que é a loja das americanas Que é uma marca Que eu acho que só tem nela Porque eu só vi vendendo lá E eu acho que a borracha É muito linda Eu vou abrir aqui logo Olha aqui E essa aqui Apaga bem Porque eu levo Um diferente Para a escola E ela é bem bonitinha Vou tirar a foto também Bota uma musiquinha pra ver Tem essas canetas aqui Que são da Ecoline Que são brush pen Todas elas são pastel Que foram um kit É que eu gosto bastante Que tem até no caderno inteligente Tem com todas essas canetas Que tem lá Então é isso aqui São canetas brush Das brush pens São lindas elas São lindas elas Gente Tinha mais brush pen Ah essa aqui É brush pen Também que eu não mostrei Brush marker Então é isso aqui Essa aqui é da Artline Agora vou mostrar as minhas Estabilas de Marcatez Tem mais marcatez Isso aqui não É da Estabila Da Estabila Esse aqui da Estabilo Foi um kit Eu acho que tem até um Mais que tava nos dois Na minha mãe Que eu tenho que comprar ela Mas vem bastante A gente nem vai usar Isso tudo aqui Porque ainda tem Essas marcas que são da CIS Inclusive são muito bons também São bons São bem baratinhos Porque acho que foi Se não me engano Foi em torno de 9,90 10, 12 Mais de Mais de 13 Não foi Ó tem essas duas canetas aqui Essa caneta Não gravei a marca Da marca da Kit Essa aqui é da CIS São bem fofinhas É Tinha gente Até Tinha Eu quis botar as marcas diferentes Tem Essas todas aqui Tem as mesmas cores Isso aqui eu só peguei três aqui Porque Eu quebrei uma e outra Perdi Não Eu nem sabia disso Parabéns Mas só foram duas Eu pisei em minha noite Tem essa fita corretiva Essa borrachinha Esse empolgador E esse elastinho Então a gente tem Essa última caneta aqui Essa última caneta Que é ela Que é essa borracha Ela tem duas pontas Uma é que é Enchorstabilo E uma é que Ela é pincel Pra fazer Pra fazer a legend E a legend Não sei se você não tá E eu vou montar Nossos estojos Daqui a pouco Eu trago um resultado E vou mostrar pra vocês Como ficou Com todos os materiais Que nós temos Aqui Então gente O nosso estojo Já está pronto Agora por fora Já mostramos Aqui gente Eu pensei aqui Só pra dar um Porque tava faltando Um pouquinho de espaço E é que só sobrou coisas Que não sabiam Que não encaixavam Aqui eu fiz mais ou menos Uma ordem de cores Diferente Acho que eu preciso Do que melhor Eu separei Gente Eu não fiz ordem de cores Tudo Porque são tipos de canetas Diferentes Isso aqui foi uma ordem de cores Isso aqui foi uma ordem de cores Diferente Vocês devem ter entendido Mas são uma ordem de cores diferentes Aqui Resumindo E é do jeito que você gosta E é do jeito que eu gosto Não necessariamente É uma ordem de cores De magiana cola De pessoas assim Que sabem fazer melhor Eu ainda estou aprendendo a fazer O que que eu ia mostrar Ah tá faltando Dois marcatex Aqui não coube Pra formar o kit todo Mas eu botei Os que couberam aqui Eu botei Essa fita corretiva Essa borrachinha Esse negocinho que pisca Essa borrachinha de novo Esse apontador E essas canetas aqui Que eu gosto muito Que são meus cantos preferidos Da minha escola Gente Eu queria ganhar Essas canetinhas aqui Vai e vem Da Faber Castel E as minhas Brushes da Coline Meu marcatex Da CIS Composta mini Mini Tá escrito aqui mini Não mini gente E aqui Meu lápis Clássico Ah ficou bem bonita A organização gente Agora não Organiza Reorganiza Gente Resumindo Nosso estojo Ficou assim O marcatex Ficou bem organizadinho E esse aqui Tá abaladinho E aqui ficou Uma ordem de cores Que eu gosto Os estúdios Eu gosto Até desarrumou um pouquinho Aqui mas não vou arrumar Agora não Eu gosto bastante Do estojo da Rebeca Um bombom E ele custa em torno De 40 reais É bem mais barato Que o estojo da Kifrin E ele é um estojo Bem útil Porque tem esse espaço Aqui ó Pra borrar bastante coisa Pra colocar Cor canetinha Tudo assim E esse estojo De Rebeca um bombom Ele é bem bonito Também Eu tenho bastantes Estúdios da Rebeca um bombom Aqui Eu gosto bastante Desse estilo De estojo dela Gente Então Nosso estojo ficou Desse jeito E se vocês querem Comentar alguma coisa Desse vídeo Como os comentários Do Youtube Estão desativados Do Youtube não Do nosso canal Estão desativados Passem lá na comunidade Porque vocês podem comentar lá Que lá os comentários Não são desativados Então comente aí lá As novidades De vários vídeos novos Que vocês querem Que eu faça Pra vocês Que eu vou fazer Tá um pouquinho mal Com essa parte aqui Porque eu botei Os estojinhos aqui Gostei muito Do nosso estojo Da Rebeca um bombom De hoje Então Tchau Até o próximo vídeo Tchau Não se esqueça De se inscrever Nosso canal Que eu me dá muito Então tchau 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 Tchau